Vou chamar aqui meu irmão Só nós dois Começa Bora por ele Bota o mapa de tesouro aí Não, já tô Ah não, tô não Tem não Nós vamos jogar a partida Da que tiver a partida que eu volto Se vir em boot Não vai matar mais Eles estão achando que não vai comer Né nego Falei pra eles Nego Se vir em boot Não vai matar Então bora Eu falei Pega a roupa boa Eu consegui Eu tava com a roupa boa E dois Três caras com a roupa boa Com Mica E Tchambute Bora por ele Fala ninho Fala isso aí Por isso que no vídeo não vai Desculpa Bora Apeu 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 O que é muita coisa Eu me deixei Vou mostrar no outro Pode Posso puxar? Vou mostrar no outro Eu vou meter no fogo Ele pode colocar no outro Ele tem uma novela Cadê o medo aqui? Ah, pra onde eu vim? Tô sem uma bolsa, sem arma, o cara vai me matar? Isso aqui não. Quem também tá ruim? Tô sem uma bolsa, velho. Ele tá aqui, velho, ainda. Eu parto de neguinho. Nossa, tá jogando maquiada, né, nega? Vou descer nessas casas aqui, ó. Você vê esse barulho, hein, neguinho? Vem, neguinho. Ó o cara ali. É ali, né? Isso aqui. É dois. Para aí, porra, hein? Tá dando sinal. Não tira não, pera aí. O que você vai fazer, neguinho? Eu vou dar um tiro. Se ele parar, dou um tiro na cabeça. Parou. Que a Matheira é eu mesmo, neguinho. Lebo. Tá dando sinal de sinal, hein? Tô, tô. Aqui tá perto de mim. Tá aí embaixo, aqui, ó. Tá aí embaixo, aqui, ó. Ajuda o que, neguinho? Ajuda. Vai ajudar não, né? Não tem como não, porque ele quer matar o cara. Vou matar ele, viu? Tá? Tá aí. Tchau, tchau.